Tudo bom com vocês? Quero mandar um abraço para cada um de vocês que acompanham o canal do Ogg TV Um abraço bem apertado, que Deus abençoe e ilumine a vida de cada um de vocês Olha só que interessante esse painel suspenso aqui Estava passando aqui, é na lateral de um prédio Está em acabamento, já está terminando Aí estava passando aqui, achei interessante Muito bonito mesmo Não dá nem para puxar no zoom não, que já está perto até demais Se não o painel Ele vai ficar muito grande Mas achei muito interessante Tem um tipo de samambai Tem um monte de plantas diferentes Tem umas ali parecendo até umas trepadeiras Provavelmente Provavelmente Para molhar ali deve ser no sistema de Botejamento Mas muito interessante Achei muito legal Resolvi fazer um pequeno vídeo Para mostrar para vocês Muito legal mesmo É como eu falei Onde eu passar e ver esses negócios Essas maravilhas Assim O vídeo É certo Ou grande Ou pequeno Tá bom pessoal Encerrando mais esse vídeo Na graça de Deus Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Deixe aquele joinha Ative o sininho Compartilhe nas redes sociais Até o próximo vídeo E que Deus abençoe a todos Estre certo Utilizando mais ou Veja Eu Os